um bebê é morto normal dos amigos peguei no meu piro grosso é isso que eu quero, estragar a reputação do Pati pra ele perder dinheiro e pra ali voltar a ser as delas entram aqui hoje pra fechar a porta as pessoas eu quero acabar com a minha carreira, não é? vocês tão querendo me prejudicar filho, o dia que quiser acabar com a sua carreira eu paro de gravar com você ooo eu não sei onde o cara foi, ele tava no... ai 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 lá em cima, ao trás do muro tô vendo, tô vendo, no NW NW, entre NW e 330 ele tá ai dentro, 100% eu tô vendo, ele veio em PNJ ali dentro mesmo isso ai eu derrubei tem mais um, tem mais um então munição 556, Mini 14 e M4 aqui hein tá bom mano, caralho, o maluco que abriu a porta de frente pra mim, ele deve tá tão puto ai, ai meu Deus morreu é mentira foi bom, foi bom eu vou falar que eu não confiei não dirigindo o meu carro dirigindo o meu carro eu vou a praia dirigindo o meu carro eita porra ai tá indo gente lá pegar o barco porque você foi sozinho porque o cara que tá vindo pegar o barco tá sozinho também entendeu? eu critiquei mas agora eu vou elogiar, mandou bem, viu mano como sempre né Patife, só eu que confio no estéreo você separa com esse papinho ai porque você tava falando mal dele agora, pô, cai nas costas boa, caralho, boa, caralho, quem manda nessa porra aqui, ô filha da puta filha da puta ó, tem cara já na praia, tem cara na praia no 75 75 atrás daquela pedra ali ai que trouxa, ai que tonta, ai que tonta ai que tonta do caralho dropei ele, dropei ele dropei o, boa veio o loot do maluco ali mano ah tá muito longe, ele tá no gás mano pior que ele tá no gás mesmo, eu vou tankar essa porra ó, alguém pegou um carro aqui, sério ai isso aqui é o mongolão que eu sou, tirei o barco tudo burrice puta, pior que a gente ia precisar do barco, hein o barco que o cara morreu, não tá funcionando ainda? não, eu sem querer joguei ele na terra tem um cara vindo da água, tem um cara vindo da água ah, espera e mata não, ele tava mirado em mim por isso que eu emocionei vamos despeçar ai mano, tá muito longe tá ali ó, tá ali ó, no gás, no gás, no gás 320 tomou, afundou, tô vendo ele ainda a gente vai embora mano, vambora, vamo começar ele embora tem um outro barco ali ó, no 300, vamo naquele barco olha, ele saiu, matei, matei, matei vambora alguém é bom de pilotar essa porra desse barco ai, porque eu sou um idiota é verdade vamo ficar passando lá, tá vendo? na fonte tô, 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 passou agora tem um airdrop ali, será que tem cara lá? eu não sei não dá, não dá, não dá ali não dá pra subir, ali não dá pra subir vai ter que voltar, vai ter que voltar aqui não dá ó, não dá, não dá não dá, não dá, não dá não dá ali não? não dá pra subir essas pedras mano essa aqui eu acho que dá hein, essa aqui olha aqui na nossa esquerda tá vendo? Parece uma escada aqui ó não, não fode o barco, não fode o barco ainda está bem fudido boa boa, Deus conseguiu consegui também tem que cuidar aqui tem que escorregar aqui eu não sei o caminho tem que pular e agachar, pular e agachar vai é, tá bom olha os cara correndo ali ó muito perto? ai caralho vai me engajar assim loucamente? matei ai tomei, ali ó, ele tá longe, é só ficar atrás da árvore ah tomei das costas, das costas, das costas matei, matei, fedendo, ele tava sozinho corre pra cá, corre pra cá ai merda fica de cara mano nossa, é um time inteiro, mirada na gente ai devia ter que cair ah que delícia é você, nego você quer vir aqui pegar meu loot, mano? foda ah, vai tomar no cu filha da puta mano, só um filha da puta mano ai que raiva velho eu to indo no galpão, tem um cara do seu lado mano ele vai colar o brinque em você, está indo pra cima de você ah, já me acertou corre pra mim, corre pra mim, corre pra mim mas dá lag mano ai, socorro ai errei vou tomar, vou tomar tiro do outro ah mano, matei, 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 matei matei, 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 matei está tirando em mim já, está tirando em mim já ah, é um trio, é um trio, é um trio jogando de esqueminha nossa, que maluco viste mano, caralho eu to muito puto velho dei uma bala nele, mas não deitou cai não, ele não cai não doeu duas balas no caso, sem um colete de cara e o filhão da puta não cai mano o amigo dele está lá no chão, o amigo dele está no chão ele marchou pra cima da gente está atrás da árvore aqui, perto de nós qual árvore? essa árvore, essa árvore aqui qual a árvore, qual a árvore o amigo dele caiu fedeno lá GG mano, linda caralho, linda jogar em trio lá na casa da mãe arrombado, lixo, joga em trio aí seu merda não, o outro lado da porrada eu matei ah é, ai tu finalizou? sim, não, ele caiu fedeno já por isso que eu sei que ele saiu em trio ah, agora eu entendi to vendo, to vendo o cara no dois duzentos e quarenta longe você errou é, lá no outro lado da cidade ah não, tem outra aqui, tem outra aqui tem nas casinhas, nas casinhas que a gente costuma cair lá lá pra trás? ah mano, eu to muito batata vai, tem dois lá no Harry Potter puta, era pra ter matado desarrombado, velho deitei um ah mano, lá dentro atrás da torre do Harry Potter tem um cara na casa tirando em mim então eu vou subir no prédio, tá? eu to a frente tá boa, o que eu deitei morreu passou pros quartinhos do lado ah, que mentira que essa barra não pegou, sério? deitei, deitei, deitei um qual, da casa da esquerda? da esquerda da esquerda passou rastejando pra cozinha nossa, tem muito maluco, mano tem, eu não to entendendo de onde veio esse povo todo, não mano, olha isso é o terreno tosco ah, toma no cu pra eu me curar e vambora vai, foda-se cuidado, cuidado, tem cara pro SW tem cara pro SW tem cara pro SW eu sei, mas tem um cara no meio da rua, mano mas pra onde ele foi? olha, mano, eu to acertando porra nenhuma, velho ai, meu Deus do céu pra onde esse cara foi? o, deitou faltou amigo dele agora deixa eu ver o cara que ta de Rift ta virando em mim deitei ah, não, não não é possível que eu não deitei não deitei não tá lá, tá lá foi levantar o amigo dele nossa, foda os outros times, mano mirou e mirou opa, acabei de ver o cara ali, ó trolei ah, não, é uma moita puta que pariu toda hora eu confundo a porra da moita, velho tu é cego ta rushando ta rushando, ta aqui deitei um oh, outro cara, outro cara outro cara que eu falei ta tirando em mim outro cara, tamo cercado tamo tomando da escola, eu acho, também vem pra cá ele ta no W, ele ta no W puta, mano quatro loot pra trás os bichos devem estar cheio de curios tentar abrir pra escola aqui pra ganhar mais terreno tamo correndo, tamo correndo tamo atrás da caixa de três andares lá deitei um foca no outro, foca no outro, foca no outro ah, que mentira eu ia errar esse tiro, velho, Jesus matei noooooooosa, que balita caralho, vamos notar, vamos notar esses otários tem um carro aqui, tem um carro aqui, tem um carro aqui ó, só que eles estavam levando o tiro de outro lado, velho é nóis vambora deu pra nóis por aqui, mano então vai, largo já to ouvindo o passo, você ouviu? não opa, carro vindo do NE passando, é um jipe eu parei pra ele não me ver pra ele pensar que eu sou uma moita é um cara só você vai me atrapalar? um arrombado só, mano parou o carro matei, matei, matei vai que eu fico dando cover daqui tá, bom, tem magic hit e tem 8x esse aqui é 8x, pode pegar vou buscar de 4 mesmo vou buscar de 4 mesmo vamos pegar esse trator aqui e esperar fechar de novo faz silenciador cara, esse aqui tá olha o cara ali olha o cara ali olha o cara ali devagar, devagar, devagar vai, dois, três e já matei, matei, matei boa, boa, boa eu não to vendo ninguém, velho também não mas já me viram já tô, tô levando tiro não faço ideia da onde, mano tá vindo agora tá vindo agora arrombado tá vindo, tá vindo tá vindo, tá vindo só vindo só vindo só vindo só vindo que eu tô aqui, filho o bagulho fudeu, velho tô no, tô no lower ground ah, tá do meu lado aqui ah, choque vai caralho fudeu, 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 fudeu fudeu, fudeu da onde? olá, Marilene ah, me juntou, me juntou, me juntou tá com você, mano dois, velho ó, matei um ainda filho da puta eu vou morrer agora não, não, não não vai morrer não, que eu tô aqui de olho mano, tem três malucos aqui, velho porra, mas você é melhor que todas não, Felipe, eu não morre, Felipe, meu deus não, não vou morrer não não vou morrer e morreu estéreo, você fica escondidinho aí, mano faz barulho não não, o Juninho vai morrer eles tão com um monte de arma ele tá com uma pistolinha com nove bala mas sério eu cheguei pra te salvar nossa, eles vão achar em você ai, meu deus, Patife ele não me viu tá, o jogo de um eu já acabei matei os três já ai, meu deus, eu não acredito boa, Patife não tem como me reviver não não mano, eu não durei três minutos na partida matei, deitei o outro já era matou? uhum moleque, a gente tá comendo esses caras numa facilidade que eu tô honestamente impressionado eu também dirigindo meu não, 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 Patife não, não, Patife não, Patife bem louco ai, aqui, aqui entraram, 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 Patife cadê, cadê, cadê? em mim aqui nossa nossa senhora o outro amigo, atrás, 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 Patife matei, matei, matei vem pra cá, vem pra cá vai pra esquerda, vai pra esquerda, pra esquerda pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado não, 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 é pra cá, mano você tem que mirar na porta, porra você entendeu, velho? ai, ai, lá na porta, lá na porta onde a gente saiu errei boa história, boa história você pegou matei, matei não, deitei, deitei tem mais um ainda boa calma ainda tem mais um ah, alguém me acertou das costas sei lá vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá vem pra mim, vem pra mim vem pra mim, vem pra mim vem pra mim que eu tô no cover ah, o choque hum, deu ruim vai dar nóis, carinho ah, tô levando do outro lado agora ai, então, a gente infelizmente, tomou dos dois lados, velho o cara foi pro choque, mano ai, tá ali, ó, tá no meio do choque tentando pegar pelo choque caralho, sério? caralho, maluco, tem muito culhão, mano e aí ficando mais na parte de cima eita porra eita porra eita porra eita porra eita porra Tô segurando essa casa de madeira aí, Patif. Tá aí dentro? Ah, é muito lag. É muito lag. Cara, isso parece. Quanto tio eu dei nesse cara aí? Eu tô só saindo fora porque o choque ainda tá caindo, mas eu não sou. Eu tô sem pneu. Eu tô sem pneu. Fudeu! Vocês querem pegar ponte? É o Denis. É o Denis. Ficando pra trás. Vem, André. Vem, é o Castanhari, André. Não vou. Não vou também. Agora vai sem mim. Não, André. É sério. Ele é bizarro. Vem. Ah, Patif... Não, não dá, não dá, não dá. Piloto caiu, piloto caiu. Nossa, os caras tão lá na frente, ó, na árvore ali, ó. Estéreo, se quiser me... Ó, tem dois caras ali em cima ali, ó. Tão lá no fundo, ó, nas árvores ali, ó. Mais da hora que a gente tem que calcular o caimento por dois. Em quatro segundos. Que idiota, mano. Olha os caras coidam lá em cima. Ai, tem tiro, tem tiro, tem tiro no aberto, tem tiro no aberto. Ai, ai, ai. Mano, os caras deitam no aberto, velho. Caralho, isso não faz o menor sentido, velho. Ai, ai, ai. Tão tomando tiro do outro lado, fodeu. Puta, esse direito sabe atirar. Agora fodeu. Hum, agora fodeu. Ah, fodeu. O cara não erra tiro nenhum. Castanhari, castanhari, corre pro cover. Mano, tem cinco kits de primeiro socorro aqui, ó. Ai, ai, ai. Fodeu, fodeu, fodeu. Bateu das coisas. Estão tudo nessa casinha aí. Moleque, tá tirando muito em mim, eu não faço ideia de onde, mano. Mas os caras não acertam um tiro. Mano, tem três contra a gente, velho. Ai! Ah, tomei, velho. Tomei um de cara. Ou dá pra vir me salvar, eu tô no safe aqui. Esses caras sabem jogar, mano. Estão de cara, hein. Estão tirando no estéreo. Está em aberto pra nós aqui, ó. Está no meio da rua, estéreo. Estão tirando pra você. Atira neles aí, mano. Pra eles não esquecerem um pouco. Estou com um pico de vida. Deitei um. Deitei o outro. Só falta um, castanhari. Já vi ele já. Olha esses malucos jogando, mano. Que coisa ridícula. Nossa, mano. Os caras são muito horríveis, velho. Essa foi a partida mais ridícula da minha vida.